E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e chegamos pra hora que eu mais amo do meu dia Aquele Rocket League ranqueadinho gostoso demais, né gente? Ih, eu já errei o turbo ali toscamente, ainda bem que meu brother saiu numa boa arrancada A gente vai pegar os turbos do meio aqui do mapa e eu já vou meter o primeiro gol! Eu acho que o jogo está um pouquinho baixo, jovens Deixa eu ver, eu vou aumentar um pouquinho ele aqui no áudio E a gente vai, deixa eu colocar aqui um gameplayzinho de 50 Aqui acho que tá bom, né? 50 se pá tá bom Deixa eu ver, aqui tá bom, aqui um pouquinho mais, ok Saí, já saí disparando, jovens Sejam muito bem-vindos àquela partidinha Queria, mano, de verdade agradecer o apoio de todos vocês Que vêm assistindo Rocket League aqui no canal Eu tô muito feliz porque eu estou viciadíssimo nesse jogo Acho que deu pra perceber, né? Olha o meu carrinho como tá louco Eu coloquei correntes nas rodas E... opa, pulgou, hein? Essa é pulgou, hein? Garoto! Uuuuh, tirou, rapaz! Tirou! Mas fica calmo que a gente ainda vai voltar, né? Deixa eu dar um gászinho aqui Meu amiguinho tirou E o outro pegou um rebote lindo ali, jovem O cara veio da parede Eu tô com um pouquinho de lag aí, né? Como deu pra perceber Mas tá bonita coisa, time Vamos lá A bola vai vir pro meio O cara vai rebater toscamente E eu já mandei aquele aerial erradíssimo E o cara pegou um... Ô, garoto! Aqui eu tenho que pisar, jovens! Vamos tirar essa... Ih, caralho! Me enrolei aqui com a bola, hein? Consegui dar uma tiradinha rápida, simples ali Só pra dar aquela espanada na bola Vamos tentar sair aqui meio que no contra-ataque O brother pegou Eu consegui pegar um turbinho ainda A bola vai vir pelo meio E agora vai dar merda, hein? Eu vou tentar me posicionar aqui E defender qualquer situação difícil, jovens! Eu quiquei Puta, eu joguei ela mais na direção do gol ainda Mas meu amiguinho tirou E meu amiguinho vai dar uma porradinha E eu vou vir pra aqui e dar outra Ih, caralho! Rebote perigoso! A bola foi direitinho! Tá! Tamo passando aperto A partida está difícil, pessoal! E vamos... Na verdade, eu acabei empurrando a bola na cabeça do cara Ele... Olha só! Que dó! Não vou nem culpar meu brother Porque realmente ali ficou bem difícil Ele tentou ainda fazer a cobertura A gente vai sair nessa parada Acreditando que os brother vão deixar de ruxar E... Caralho, mano! O brother ali, meu amiguinho, foi com tudo, né? Meu amiguinho foi na febre do gato ali Beleza! Atirei! E os brother perderam um pouquinho a noção aqui da bola Vai, vamos lá Não, bosta! Ele jogou pra fora Mano, eu tava com turbo E na verdade eu tive esperança de... Ah! Consegui tirar daquele brother ali Uh! Errei! Errei onde eu não podia errar O Desiderata conseguiu pegar a bola ali Ele recuperou Uma bela avançada do meu time A bola vai dar uma quicada esquisita Mas eles conseguiram... Mano, se eles deixassem ela quicar ali Ia ficar da hora Que eu ia pegar um ângulo maneiraço Pra fazer o gol ali Ah! Consegui o jogo de corpo Puta merda! Foi! Do meu amiguinho Vamos, Desiderata Vamos, Desiderata Ah, garoto! Eles vão tirar pra cá, ó Pra lateral Beleza? Tem que se posicionar já Tentar antecipar a movimentação da bola E... Ah! Consegui dar aquela quicada O Desiderata podia quicar essa bola na cabeça dele pro gol Mas não foi Calmou A gente precisa dar a cobertura no nosso gol Porque vai vir ataque ou não Boa, garoto! Desiderata! Moleque joga razoável Ele esforçado, né, velho? Esforçado Não é aquele deus que eu peguei... Pá! Peguei! Ah! Peguei de rabeira direitinho, mano Ela foi pro gol numa posição bem difícil Ali num ângulo bem ruim Aí! Consegui pegar aquele rebote que nem o cara fez comigo, velho Na bola quicou Sobrou o chabuzi Jogou pra cá Aí a gente vai tentar posicionar bem aqui, ó E... Ô, Shiberata! Me perdoa, meu querido Eu te atrapalhei E aí agora a gente vai bater aqui na parede E vamos tentar... Ih, me ferrei Me ferrei legal aqui Beleza? Peguei o turbinho ali Ah! Consegui dar aquela... Nossa, mas bati mal pra cacete! Nossa! O cara quase pegou uma falha cabulosa a mim E fez o gol ali Sorte que o maluco é ruim, hein Sorte que o maluco é lixão No meu time, mano O Shiberata tá ralando ali, velho A gente tá apanhando juntos aqui, mano Vamos ver onde... Ah, mano Os caras conseguem defender todas as bolas, mano Preciso muito de uma bola dessa aqui Vamos ver se a gente consegue... Boa, garoto! Jogou aqui pra frente A gente vai posicionar e esperar Porque eles vão bater também Ih, Kika no chão Kika Boa, garoto! Vamos lá Ah, errei Errei o jump Errei o jump de... Primeira! Não! Boa, Shiberata! Ai, cacete! Vamos lá que ainda tem chance ainda Dei aquela jogadinha pra frente Vamos ver se eu consigo dibrar os caras Não consegui Eles pegaram num contra-ataque um pouquinho perigoso Eu vou tentar dar um gás Explodir o primeiro E salvei a bola daqui do gol Ok Ótima, ótima jogada, hein, jovens Minha Ah, não Aí, boa, Desiderata Acabou ajeitando, velho Deu certo, garoto! Uh, jovens Foi por pouco essa, hein Vamos ver o que vai acontecer aqui A bola vai ficar toscamente A gente vai dar aquela empurradinha Eles vão conseguir tirar ainda O cara pegou o rebote O meu amigo ali defendeu bem, mano A gente tá numa rala aqui Incrível, jovens Essa vai pra parede A gente vai ter que dar um gásinho aqui Só pra jogar ela por fora Deu muita merda Agora não Jogamos aqui de novo pela lateral Agora vai dar merda Porque a bola tá mal centralizada Pra cacete Não, boa Ai, filha da puta O cara ainda compensou, mano Mas acho que ainda dá Ai, não Não deu Ai, caceta Caceta Sai da frente Seus putos Boa Conseguimos tirar ainda a bola Sobrou pro Desiderata Ele deu aquela batida Faltam 30 segundos A partida Está empatado Está o equilíbrio Terrível Terrível Porque agora essa bola Ficou muito perigosa A gente conseguiu tirar o brother ali Calmou Peraí, eu queria pegar o turbo Mas eu devia ter ido pegar o turbo Eu não devia ter ficado esperando a bola Porque meu amigo tirou Ok A gente compensou aqui Pegou alguns turbos Ai, sai Desiderata Cacete Calma Ajeitei Deixa eu pegar esse turbete Eles vão chegar batendo Eu vou ter que tirar eu mesmo E jogar pra cá Ai, cacete Errei bosta Ai, ai, ai Quicou a bola 10 segundinhos Ah, não Caraca, eu ia tirar essa bola Ai, consegui jogar ela lá pro meio Só pra difícil Ai, meu Deus do céu Tá difícil Tá difícil até de falar, jovens Vamos para a prorrogação Nessa partidinha 1x1 Eita, cuzão Beleza O Desiderata tá num ângulo um pouquinho melhor que o meu Eu vou tentar me posicionar um pouquinho mais alto Assim, ó Ah Bosta Foi um péssimo salto Porque eu não consegui frear na hora que eu precisei E Ah Cacete, não Não, deu muito ruim Deu muito ruim, brother Boa, garoto Desiderata Ah, se eu pego essa bola ali Eu tava no ângulo direitinho E ela tava vindo numa força bacana Ah, pro gol Arrisquei Arrisquei Foi fraco Foi um chute ruim Agora vai Ah, não Eu tentei tirar o brother Eu tirei o meu brother Eu tentei tirar o brother dos caras Eu tirei o meu brother da bola Calmou Pera aí Aqui, ó Peguei Ok Ah, espanamos mal de novo Caceta Não Não Ah, caralho Epic Save Incrível Eu perdi o meu contato aqui agora, garoto Desiderata Vamos tentar essa bola Minha Nossa Senhora Ha, ha, ha Nossa Cê é louco, cuzão O Desiderata empurrou A bola deu um quiquezinho maroto E já Ai Filha da puta Filha da puta Vai na direção do gol Boa, garoto Desiderata Vamos esperar essa bola que cai Vira aqui facinha pra gente Vamos que ela vem fácil Ele vai tirar pela parede Ah Caraca Foi quase Calmou Pera Eu tenho que posicionar aqui Porque bater assim vai ser uma cagada sem igual Ok Defendemos A bola saiu quicada Tiramos o primeiro O segundo brother bateu Ela bateu no teto de novo E o Desiderata deu uma empurradinha bacana nela É agora a hora É agora a hora É agora a hora Caraca Me segura, jovens Eu estou unbeatable Unbeatable Olha, mano Que Que Olha Que partida, viu Desiderata Beijo, meu querido Você lutou Olha aquela save, mano Minha nossa O que foi esse save Até ganhei um chapéuzinho novo Mas eu gosto da minha cartola E é o seguinte Se você quiser mais Rocket League Hoje à tarde Tem mais um videozinho ainda Então não perca Muito obrigado por estarem assistindo A companhia na série Não esqueça de deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Um abraço do Patife, galera Até a próxima E valeu